Ainda na área da educação tem matrículas abertas para centros de ensino de educação infantil aqui de Joinville para o ano que vem. O repórter da NDFM, o Fernando Gonçalves, está chegando agora com mais informações sobre esse assunto. Fernando, muito boa tarde. Quantas vagas abertas neste momento aí anunciadas, hein? 3.221 vagas. Esse é o número exato, viu Sabrina? Uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral. A Secretaria da Educação, então, disponibilizou desde ontem essas vagas para aqueles pais que desejam colocar os seus filhos nos CIs, que são os Centros de Educação Infantil, que são conveniados à Prefeitura de Joinville, novas crianças de 0 a 3 anos de idade. E como faz esse cadastro? Bom, os pais e os responsáveis devem acessar o site da Prefeitura, preencher essa ficha cadastral com seus dados pessoais, como, por exemplo, nome completo, bairro, telefone, RG, CPF, com prazo de até o dia 12 de novembro. Após esse prazo, a Prefeitura Municipal de Joinville, então, vai estar divulgando uma lista com as crianças pré-classificadas. Se caso o nome das crianças pré-classificadas estiverem nessa lista, então, os CIs vão estar entrando em contato com os pais ou responsáveis para agendar a entrega da documentação presencial. Vale lembrar, Sabrina, que é sempre muito bom os pais terem os dados atualizados. E uma última informação também, após esse cadastro e atualização, é importante que os pais ou responsáveis salvem o protocolo para acompanhar em tempo real, então, a colocação das crianças. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer informação adicional, está tudo lá no site da Prefeitura de Joinville. Volto com você aí no estúdio, Sabrina. Obrigada, Fernando. E realmente, esse cadastro é o principal, é o primeiro passo e o principal, para você ter e depois ir manter ele sempre atualizado para as vagas.